Olá meus amigos, olha só minha mãe dirigindo, Daniel no fundo, dormindo Daniel, Joyce, Joyce dá tchau pro povo Eu dei tchau Estamos indo cozinhar, trabalhar hoje o dia inteiro e aí durante o dia eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer de bom, ok? Então, tchau tchau Olha só gente, que paisagem mais linda, olha Olha que lindo Que rico Olha aí a velha dirigindo É lá pessoal Daniel já tá com frio E a Joyce Com cabelo azul Com cabelo azul, da Frozen Então agora, trabalhando, olha só Carne de sol E a gente vai fazer com mandioca Na manteiga De garrafa Aqui A Rosa, dá um tchau Rosa Rosa tá ajudando Olha a Joyce ali, dá tchau Joyce Joyce tá fazendo a manteiga de garrafa A mandioca E aqui os preparativos do feijão tropeiro Olha aí O pernil tá no forno A salada toda pronta Daqui a pouco eu mostro pra vocês A mesa de frio Mostro tudo pra vocês Pessoal, então, olha só Tá pronta a salada Olha aí Que bonita A salada Agora Vem comigo Olha só Arroz branco Feijão tropeiro Olha aí Que lindo Feijão tropeiro Feijão tropeiro Pernil assado E é essa a janta Nos tira gosto Já foi tudo Então Beijo pra vocês E é essa a janta E é essa a janta Eu sei que tem que segurar o meu chão Eu vou ver a terra da manchada Eu vou ver a terra da manchada Eu vou ver a terra da manchada Eu vou ver a terra da manchada